Nesse vídeo vamos falar sobre as descrições de vida em outros planetas feitas a Kardec, descrições que de alguma forma nos permitem fazer um paralelo com as descrições do mundo espiritual feitas no movimento espírita brasileiro. E é a partir desse paralelo que nós precisamos nos atentar para a diferença de postura no trato dessas descrições. Eu também quero me valer de uma afirmação de Kardec para dizer o que é que eu acho disso tudo. E para isso eu vou me valer de artigos da Revista Espírita que eu quero mostrar para vocês. É exatamente esse daqui a propósito dos desenhos de Júpiter de agosto de 58. Eu quero destacar aqui para vocês esse parágrafo que nos diz o seguinte. Atenção, seria erro pensar que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Isto nunca será para nós mais que um acessório, atenção, que consideramos útil como estudo complementar. O principal será sempre para nós. Kardec chama a atenção aqui para o que é mais importante no que diz respeito a essas descrições de mundos desconhecidos. O outro artigo também é do ano de 58, mas do mês de março. O título do artigo é exatamente Júpiter e alguns outros mundos. Nesse artigo nós vamos encontrar o seguinte parágrafo que nos diz o seguinte. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos vários globos de nosso turbilhão planetário. E aí é claro que vocês vão ler o artigo todo. Allan Kardec aqui já discorreu bastante a respeito da escala espírita, da progressão dos espíritos. E como essa progressão, de alguma forma, casa com a ideia da progressão dos mundos, dos diferentes mundos habitados, de acordo com o progresso que os espíritos realizam, conforme a necessidade do trabalho, desenvolvimento espiritual a partir das experiências materiais, reencarnando em vários mundos que proporcionam experiências adequadas ao progresso espírita, etc. Ele vem discorrendo a respeito disso como sendo inclusive uma consequência do entendimento da escala espírita. E aí ele vem desdobrando esses raciocínios, por isso ele vai dizer. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos vários globos de nosso turbilhão planetário, não temos senão o ensino dos espíritos. Então, no que diz respeito a essas considerações em relação aos vários mundos, ele chama a atenção. Não temos senão o ensino dos espíritos. Ora, para os que só admitem as provas palpáveis, o fato é que, a esse respeito, sua assertiva não tem a chancela da experimentação direta. Entretanto, aí Kardec faz aqui uma comparação. Entretanto, diariamente nós aceitamos com confiança as descrições dos viajantes sobre regiões que jamais vimos. Se só devemos crer no que vemos, creremos em pouca coisa. O que, neste caso, dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos capitais. Isso é muito importante e aqui, é claro, eu chamo a atenção para a postura de Allan Kardec, como eu falava na abertura. É claro que, neste momento, vocês já perceberam aqui a ideia do controle das comunicações dos espíritos, quando ele diz que o que é preciso observar nessas várias descrições, aqui, entendendo as descrições dos espíritos como sendo relatos, a partir do ponto de vista que cada um tem, ele vai dizer que o que, neste caso, dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos capitais. E aí, é claro, existe um capítulo de O Livro dos Médiuns muito importante, que é muito pouco estudado, que é o capítulo das contradições, beleza? Não dá para a gente se estender sobre isso agora aqui, mas eu deixo aqui, enfim, o convite para o estudo desse capítulo. E aí, aqui, ele vai abordar exatamente que essa correlação se fixa, pelo menos, no que diz respeito aos pontos capitais. Para nós, que temos testemunhado estas comunicações centenas de vezes, atenção, comunicações que apreciamos nos seus mínimos detalhes. Quando ele fala que aprecia, significa julgar, significa estudar, significa examiná-las com profundidade. Pois bem, as apreciamos nos seus mínimos detalhes. Que lhe sondamos os pontos fracos e fortes das várias afirmações, das várias descrições. Allan Kardec faz um estudo, passa em revista, julga essas comunicações. Claro, também levando em conta a natureza dos espíritos que as ditam. Então, vejamos aqui uma postura que a gente não encontra mais, que é o que a gente tem sempre comentado aqui. E vocês também já estão cansados de ouvir essa nossa ladainha, no que diz respeito ao fato de nós não termos seguido essa postura. E aqui está toda a diferença no que a gente observa, no que é feito no movimento espírita brasileiro, em relação às descrições do mundo espiritual, na prática, em relação a tudo que os espíritos dizem. Pois bem, nós lhe sondamos os pontos fortes e fracos, que observamos as similitudes e as contradições. Atenção, as similitudes, as semelhanças, aquilo que de alguma forma se aproxima no que um diz com o que o outro diz, beleza, mas também as contradições. Vejamos, todo um estudo, que é exatamente o que nós não temos mais, que é o que nós não temos mais de fato. Pois bem, contudo, aí ele diz, ah, nelas achamos todos os caracteres da probabilidade. Olha a prudência de Allan Kardec em relação a essas descrições. E aí a gente já faz aqui a lembrança do texto que nós acabamos de ler. Esse não é um estudo, digamos, que Kardec considera o principal. Ele coloca como sendo acessório. E ele coloca coisa, muito embora desse entendimento como sendo algo acessório, ele trata a coisa com essa seriedade, beleza? Porque o que ele diz aqui coincide com o que nós acabamos de ler, lá no outro texto. Contudo, não as damos senão como informações, que é a título de ensinamentos aos quais cada um será livre para dar a importância que melhor lhe parecer. Aos quais cada um será livre para lhe dar a importância que melhor lhe parecer. Como nós lemos, seria erro pensar que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos objeto capital da doutrina. Isto nunca será para nós mais que um acessório que consideramos útil como estudo complementar, sendo que o principal será sempre o ensino moral. O ensino moral é o mais importante que a gente não pode perder de vista. E aqui, voltando para o texto, exatamente porque ele coloca essas informações, ele coloca isso tudo só a título de informação, ele vai dizer E é com base nessa afirmação de Allan Kardec que eu repito algo que eu já disse aqui. Eu não me prendo a essas descrições, não dou muita importância, exatamente porque eu prefiro me fixar no aspecto moral. Há uma tendência das pessoas de trocar as bolas, há uma tendência das pessoas de se prenderem a essas descrições, de se fixarem nelas e assim acabarem perdendo de vista o que é o mais importante, que é a reflexão moral. Exatamente porque isso ocorre com muita facilidade, que eu particularmente não dou muita atenção. Esse tipo de coisa nunca fez brilhar os meus olhos. Eu não lido com essas coisas com empolgação. Muito pelo contrário, eu sou cheio de reserva, ainda mais pela forma como elas são obtidas aqui no Movimento Espírita Brasileiro, a partir de uma postura excessivamente crédula pelo viés religioso que o Movimento Espírita assumiu no Brasil. Esse motivo acaba se sobrepondo. Basta ver como a coisa é tratada na Revista Espírita. Muito embora toda a prudência de Allan Kardec, todo o estudo dele em relação a esses assuntos, ele vai colocar esse estudo como sendo o acessório e vai dizer, beleza, as informações que a gente obteve são essas, mas também não precisa se fixar tanto nisso, porque cada um irá dar a importância que julgar melhor lhe parecer, como ele coloca no texto. Cada um vai dar a importância que melhor lhe parecer. No meu caso, eu não dou importância alguma, mas isso sou eu. Diga aqui nos comentários qual a importância que você dá para essas descrições. Não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri